Seja bem-vindo, você de câncer aqui no nosso canal, muito obrigado pela sua visita, estamos aqui para saber como será maio, essa semana que vai de 25 a 31 de maio, então muita energia positiva, vamos saber como será o amor para vocês aí de câncer, muita energia positiva, que as cartas pagam sempre boas notícias para vocês. Câncer, será essa semana no amor para vocês, carta da cruz e a carta da cegonha, cartas muito interessantes na vida dos câncerianos, tanto os relacionamentos, como também os solteiros, a carta da cegonha aqui diz que para os solteiros representa novidade, então pode estar apitando alguém especial nessa semana, talvez até alguém de passado dando notícias, começando aí um elo, quem sabe surgir algo bom entre vocês, dois, né? Para o casal também, as duas cartas aqui, né? A carta da cruz, ela faz sucesso, vitória, então o momento pode ter aí realização de sonhos de vocês essa semana aí, viu? Também em relação a bens, um projeto que você estava correndo atrás há muito tempo, né? Tanto que a carta da cegonha representa isso também, então novidades à vista aí para o casal de câncer, é um momento de muita amor e felicidade, fala também, né? É um momento de fertilidade também para o casal, né? Caso esteja planejando gravidez, caso não esteja planejamento, é bom o casal se prevenir aí, viu? Trabalho, vamos lá, câncer, muita energia positiva, será essa semana para vocês? Vamos lá, essa é a carta do trevo e a carta do jardim. Bom, a carta do trevo para o câncer, né? Essa semana de trabalho para vocês, ela representa a carta do trevo, o obstáculo a ser superado, né? Mas são pequenos obstáculos aí no seu trabalho aí, pequenos atritos, nada muito sério, viu? Mas também é uma fase de aprendizado para você aprender mais com as diferenças, né? Então no seu trabalho aí você se adequa no mais a certas situações, até mesmo a mudanças de função aí, bruscas, né? Mas é um momento de adaptação para você, viu? Mas é uma fase de aprendizado, como eu falei. Mas também saiu a carta do jardim, então ela fala também, né? Que depois que você se adequar aí, você vai se sentir muito melhor, você vai até gostar dessa nova opção aí no seu trabalho, viu? E para quem está desempregado, pode surgir oportunidades aí, viu? Quem sabe aí uma proposta de parceria aí essa semana, quem sabe até entrando dinheiro para vocês, isso, né? Saúde. Uma câncer muito de energia positiva. Será essa semana para vocês. A carta dos pássaros e a carta dos líderes. Muito interessante, né? Muito boa saúde para vocês essa semana aí, porque a carta dos pássaros, ela fala nessa semana que você está rodeado aí de amigos, né? De pessoas, de laços parentais, então muita energia na sua alma. Tanto que também aqui, né? Fala também a carta dos líderes, o equilíbrio da mente, o equilíbrio do espírito. Então, um momento espiritual, assim, muito ativo essa semana, viu? E com isso também, radia para o corpo. Então, muita saúde para você. E com isso também.